Você me deixou na saudade Tá sofrendo eu e você, tô com saudade desse vai e vem Tô com saudade desse teu carinho, deixa de ver que vem pra cá, meu bem Faz as paz com o teu pretinho, tô com saudade desse vai e vem Tô com saudade desse teu carinho, deixa de ver que vem pra cá, meu bem Faz as paz com o teu pretinho, você me deixou na saudade Tá sofrendo eu e você, tô com saudade, tá fazendo greve comigo Só porque eu fiquei no pagode, cheguei quando o dia vai e vem Você me deixou na saudade, você me deixou na saudade, você me deixou na saudade Tô com saudade desse teu carinho, deixa de ver que vem pra cá, meu bem Faz as paz com o teu pretinho, tô com saudade desse teu carinho Tô com saudade desse teu carinho, deixa de ver que vem pra cá, meu bem Faz as paz com o teu pretinho Não briga comigo não, tá falando paródia, não são prazer, eu não aguento, né Vem aqui, vou ficar de bem, faz as paz com o teu pretinho Que delícia Essa vai pra todos os casais que caíram na besteira de brigar por causa do Orkut Se liga aí, estão querendo pôr o fim no amor da gente Estão tentando enfraquecer nossa corrente Já tá rolando papo até de traição, tá mole não Se liga aí, tem olho grande na nossa felicidade Já te provei que eu te amo de verdade Tem mal amada procurando confusão, tá mole não Tanto papo todo, tantas histórias estão dizendo por aí Que eu já tenho um novo amor Isso é caô, isso é caô, isso é caô Deixa botar até na internet, eu adoro perigão Sou o maior pegador Isso é caô, isso é caô, isso é caô A nossa história é tão bonita que incomoda Quem não quer nossa vitória Tô nem aí, sou homem de uma só mulher Nossa história é tão bonita que incomoda Quem não quer nossa vitória Tô nem aí, sou homem de uma só mulher Isso é caô, isso é caô, isso é caô Sou prazer Estão querendo pôr um fim no amor da gente Estão tentando enfraquecer nossa corrente Já tá rolando papo até de traição, tá mole não Se liga aí, tem olho grande na nossa felicidade Já te provei que eu te amo de verdade Tem mal amada procurando confusão, tá mole não Tanto papo todo, tanto história Estão dizendo por aí que eu já tenho um novo amor Que que é isso aí, gente? Seca o, seca o, seca o, vai ver Deixa botar até na internet, eu adoro perigão Shaw, foi até na internet, eu adoro perigão Ap mulheres com ar Deixa botar até na internet, eu adoro perigão Esta missa, velho der Dlatego, acho que domiça Que não quer nossa vitória Tô nem aí, sou um homem de uma só mulher Eu quero ouvir, isso é caô, isso é caô, isso é caô Canta, canta, são prazer A vida que comporta, quem não tem a nossa vitória Tô nem aí, sou um homem de uma só mulher A nossa história, a vida que comporta, quem não tem a nossa vitória Tô nem aí, sou um homem de uma só mulher Isso é caô, isso é caô Se liga aí Se liga aí que isso aí é papo de concorrência Vai dar mole? Tá, tá bom Moderação chegou cedinho na minha casa Com uma cerveja e um tamborim Me convidando pra tomar uma gelada Com a rapa lá no botiquim Tinha pagode, tinha feijoada Mulher bonita, o samba lá no fundo de quintal Tinha de tudo e ele misturava Cerveja quente, pinga com limão E por aí o pesadelo começou Moderação pirou, bebeu demais E a galera aborrecida reclamava Como bebe esse rapaz? Ele bebe demais Bebe sim Ó pra esse rapaz Tá, 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 tá perdendo a linha Olha que vacilação Ele bebe, ele bebe Ele bebe demais Bebe sim Ó pra esse rapaz Tá, 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 tá pensando na minha Maneira e moderação Vai ver Lá no auge da cachaça Ele já se declarava E jurava moretero pra mim Curubu era meu novo A caninha era o tesouro Uma sede que não chegava ao fim Pediu a tal de bagaceira E subiu na trepadeira Olha que situação Jurei pra Deus e pra mim mesmo Se beber vento sozinho Não levo moderação Ele bebe demais Bebe sim Ó pra esse rapaz Tá, 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 tá perdendo a linha Olha que vacilação Ele bebe demais Pede sim Ó pra esse rapaz Tá, 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 tá Casando na minha Maneira e moderação Dê a sua reconc Embalada A minha casa Com a cerveja É só um prazer Meu inimigo Cabeta com as pachamatas Tá surdo ou não tá escutando? Gê A minha casa tinha feijoada Olhava um bico São balado Com tudo de fracasso Tinha de tudo Ele misturava Cerveja que espinga Com limão E por aí o pesadelo começou, moderação virou, meteu demais E a galera amorrecida reclamava, como bebe esse rapaz Ele bebe demais, bebe sim, ó pra esse rapaz Tá perdendo a linha, olha que vacilação Ele bebe demais, bebe sim, ó pra esse rapaz Tá pensando na minha maneira e moderação Lá no lojo da cachaça ele já se declarava e jurava amor eterno pra mim O urubu era meu louro, a caninha era o tesouro, uma sede que não chegava ao fim Pediu a tal de bagaceira e subiu na depoadeira, veja que situação Jurei pra Deus e pra mim mesmo, se beber, bebo sozinho, não levo moderação Ele bebe demais, bebe sim, ó pra esse rapaz Tá perdendo a linha, olha que vacilação Ele bebe demais, bebe sim, ó pra esse rapaz Tá pensando na minha maneira e moderação A disciplina e moderação Ele bebe demais, bebe sim, ó pra esse rapaz Tá perdendo a linha, olha que vacilação Ele bebe demais, bebe sim, ó pra esse rapaz Tá pensando na minha maneira e moderação Vê lá em moderação Se dirigir, não beba Se for beber, me chama Ok, nós tamo aí pra negócio Tá bom É meu velho Mudou tudo, hein O mundo gira, né Como é que pode? Eu tô de boa Arrumei um dinheirinho Já comprei nosso cantinho Pra gente poder casar Eu tô a pampa Nossa vida é só bonança Todo dia tem pagode pra gente comemorar A sua mãe falava Esse pagodeiro Sem futuro, sem emprego Como vai te sustentar? Agora chega sorridente no pagode Ela canta o meu samba até o dia clarear Ela chega e não quer nem saber Ela bate na palma da mão Ainda fala Meu gel é o cara Minha filha deu sorte Olha a situação Já montou um fã clube pra mim Me defende agora do ver Te mandou me tratar com carinho Com amor, com jeitinho Pra não me perder Ela chega e não quer nem saber Ela bate na palma da mão Ainda fala Meu gel é o cara Ela chega e não quer nem saber Ela chega e não quer nem saber Já montou um fã clube pra mim Me defende agora do ver Te mandou me tratar com carinho Com amor, com jeitinho Pra não me perder A sua mãe Eu tô a pampa Meu dinheiro Já tô vendo Sem você Já passou por isso, meu querido Eu tô a pampa Essa vida é só Quando assim Todo dia tem pagode pra gente comemorar A sua mãe falava Esse pagodeiro Ondeiro sempre puro Sem emprego Como vai se sustentar Agora chega Sorridente no pagode Ela canta o meu samba Até o dia clarear Ela chega e não quer nem saber Ela bate na palma da mão Ainda fala Meu gel é o cara Minha filha Minha filha deu sorte Olha a situação Já montou um fã clube pra mim Me defende agora do ver Te mandou me tratar com carinho Com amor, com jeitinho Pra não me perder A sua mãe Ela chega e não quer nem saber Ela bate na palma da mão Ainda fala Meu gel é o cara Minha filha deu sorte Olha a situação Já montou um fã clube pra mim Me defende agora do ver Te mandou me tratar com carinho Com amor, com amor Quero ver todo mundo cantando Batendo na palma da mão Ela chega e não quer nem saber Ela bate na palma da mão Ela chega e não quer nem saber Ela bate na palma da mão Ainda fala Meu gel é o cara Minha filha deu sorte Olha a situação Já montou um fã clube pra mim Me defende agora do ver Me defende agora do ver Te mandou me tratar com carinho Com amor, com jeitinho Pra não me perder Será que se não tocasse no rádio Era esse carinho todo? Vai sabor Meu amor pirou Diz que vai me deixar Meu amor pirou Diz que vai me deixar Meu amor pirou Diz que vai me deixar Se eu não fizer a dieta do chá Se eu não fizer a dieta do chá Se eu não fizer a dieta do chá Eu vou fazer a tal dieta do chá Mas vou fazer do meu jeito, ela vai ter que aceitar Lasanha, já comi, salada, já comi, picanha, já comi, carne de soja, já comi, rabada, já comi, peixe lelhado, já comi, feijoada, já comi, sopinha, já comi, xô, xô Disse que eu tô mal na foto, disse pra eu me pesar, pra começar a dieta, senão ela vai me deixar Quem ama não vê defeito, só pode ser preconceito, eu vou fazer a dieta, mas vou fazer do meu jeito Cerveja, já comi, chacinho, já comi, açúcar, já comi, adoçante, já comi, boteco, já comi, academia, já comi, botígio, já comi Espa, chacolá, xô, xô, vamos nós Meu amor pirou, disse que vai me deixar Meu amor, meu amor pirou, disse que vai me deixar Se eu não fizer a dieta do chá 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 Eu vou fazer a tal dieta do chá Mas vou fazer do meu jeito Ela vai ter que aceitar Lasanha, já comi Salada, já comi Picanha, já comi Carne de soja, já comi Rabada, já comi Peixe grelhado, já comi Peijoada, já comi Sopinha, já comi Disse que eu tô mal na foto, disse pra eu me pesar Pra começar a dieta, senão ela vai me deixar Quem ama não vê defeito, só pode ser preconceito Eu vou fazer a dieta, mas vou fazer do meu jeito Cerveja, chacolim, chacinho, chacolim, açúcar, adoçante, chacolim O tempo, chacolim, academia, chacolim, rodízio, chacolim, spa, chacolim É, não vou fazer nada de estar, meu amor, tem nada de estar Na academia paga lá de um monte de tempo, não fui nem um dia, meu camarada Se eu não fizer a dieta, 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 meu amor, tem nada de estar Você tá comigo, chacolim, 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 chacolim Não era pra ser assim, não era pra terminar Mas tudo chegou ao fim, tão cedo pra se acabar Não vou mais me iludir e nem me deixar levar Agora eu aprendi de todo não me entregar Eu não me rendo, não vou chorar eu sou, mas eu não tô vivendo Já não tô nessa, só você não tá sabendo Não mete essa agora, quem não quer sou eu, quem não quer sou eu Tô de bobeira, eu tô solteiro, vou curtir a noite inteira Tô numa boa de segunda, sexta-feira Não mete essa agora, quem não quer sou eu, quem não quer sou eu Chora, perdeu o meu amor, agora chora Amei, não deu valor, agora implora Passou a sua vez, pode chorar Chora, 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 chora Vendeu o meu amor, agora chora Amei, não deu valor, agora implora Passou a sua vez, pode chorar Chora, chora, chora Eu não quero prazer Canta, são prazer Canta, são prazer Canta, são prazer É, meu querido, é nós de novo Tão cedo pra se acabar Não vou mais grito E nem me deixar Agora eu amei Agora chora Que já criou Eu não me enredo Não vou chorar Eu sou mais eu, eu tô vivendo Já não tô nessa, só você não tá sabendo Não mete essa agora, quem não quer sou eu, quem não quer sou eu Tô de bobeira, eu tô solteiro, vou curtir a noite inteira Tô numa boa, de segunda a sexta-feira Não mete essa agora, quem não quer sou eu, quem não quer sou eu Chora, vem, não deu valor, agora implora Amei, não deu valor, agora implora Passou a sua vez, pode chorar Chora, chorar, chorar, chorar Perdeu o meu amor, agora chora Amei, não deu valor, agora implora Passou a sua vez, pode chorar Chora, chorar, chorar Perdeu o meu amor, agora implora Amei, não deu valor, agora implora Amei, não deu valor, agora implora Passou a sua vez, pode chorar Chora, chorar, chorar, chorar Chora, chorar, chorar Perdeu o meu amor, agora implora Amei, não deu valor, agora implora Amei, não deu valor, agora implora Passou a sua vez, pode chorar, chorar Chora, perdeu o meu amor, agora implora Chora, perdeu o meu amor, agora implora Agora implora, passou a sua vez, pode chorar, pode chorar, pode chorar Também não deu valor, agora implora, passou a sua vez, pode chorar, chora, chora, chora Eu não queria que fosse assim, mas sabe como que era Porque o som não bate, balança, você vacilou, agora chora Não era pra ser assim É rapaziada, se liga aí, vamos viver um dia de cada vez, na pura calma, na disciplina Pé no chão, cabeça feita, não nasce à toa, só penduro meu chapéu onde eu posso pegar É por isso que eu vivo sempre numa boa, só assim no compromisso que eu posso saudar Se não der, não deu, amanhã vai dar Se não der, não deu, amanhã vai dar O fraco não alcança a merda, você tá ligado, vamos viver na pura calma, na disciplina A saúde é um tesouro que anda comigo, vaidade é um perigo, pode complicar Quem não tem, diz que tem, joga a conversa fora, tenho tudo que merecer o meu lugar Se não der, não deu, amanhã vai dar Se não der, não deu, é moleque É desse jeito aí, ó Se não der, amanhã vai dar Se não der, não deu, amanhã vai dar Se não der, não deu, amanhã vai dar O meu carro lá do ano, mas já foi quitado Tem gente de portado que falta pagar Eu ralei, mas o meu canto não é alugado Balando desligado fica sem lugar E o vagar também é preso, eu vou na paciência Quem dá mole na cadência pode se atrasar Se a chave do sucesso tá na consciência Só vive de aparência quem quer se mostrar Pé no chão, cabeça feita, não nasce à toa Só penduro meu chapéu onde eu posso pegar É por isso que eu vivo sempre numa boa Só assim no compromisso que eu posso saudar Pé no chão, cabeça feita, não nasce à toa Pô, se não der, não viu A saúde é um tesouro que andar comigo Vai e deve, é um perigo, pode complicar Quem não tem, diz que tem, joga conversa fora Tenho tudo que merece, sei o meu lugar Se não der, não viu, amanhã vai dar Se não der, não viu, amanhã vai dar Se não der, não viu, amanhã vai dar Canta simples, é por mim, meu querido O meu carro é de um ano mais afetado Tem gente de contado que pode apagar Eu ralei, mas o meu canto não é alugado Malandro desligado, fica sem lugar Devagar, também é pressa, eu vou dar paciência Pra quem dá mole na cabeça pode se atrasar E eu sabe que o sucesso cada consciência Só vive e a aparência quem quer se mostrar O meu carro é de um ano mais afetado Tem gente de contado que falta apagar Eu ralei, mas o meu canto não é alugado Malandro desligado, fica sem lugar Devagar, também é pressa, eu vou dar paciência Quem dá mole na cabeça pode se atrasar E a chave do sucesso cada consciência Só vive e a aparência quem quer se mostrar Sou prazer, meu querido Só se for Vou, deixa eu falar Aqui é nóis que tá Um passo de cada vez Senão você não chega em nenhum lugar Nada como um dia após o outro dia Essa é uma frase que meu falecido velho já dizia Depois da tempestade vem um novo dia A paciência é a chave do dado Não esquece quem diria Só ter fé naquele que nos fortalece Fé em Deus que ele é justo Eu, irmão, nunca se esqueça Se cada um pudesse, se cada um tivesse Se cada um quisesse, se cada um apresse Pudesse ter uma resposta agora Com certeza mudaria toda a história Ou glória Ou glória Vixe, é Vai Vai Não dá pra aguentar, quero te encontrar Hoje já não aguento ficar tão sozinho Pois só com você encontrei a paz O nosso romance foi demais, meu bem Te espero pra mim Eu te amo, desejo teu beijo Te espero assim Eu te chamo Vai, decida Eu não sei viver, sem o seu viver O meu endereço é o mesmo Vê se volta, volta pro seu lar Que é teu lugar Eu te juro que vou te fazer feliz Minha doce amada Estou a te esperar Sinto que no fundo você quer perdoar Não vê a hora de me encontrar Se está sofrendo, consigo entender Pois só quem ama pode compreender Não dá pra aguentar, quero te encontrar Hoje já não aguento ficar tão sozinho Pois só com você encontrei a paz O nosso romance foi demais, meu bem Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, desejo teu beijo Eu te espero assim Eu te chamo Vai, decida Eu não sei viver, sem o seu viver O meu endereço é o mesmo Vê se volta, volta pro seu lar Que é teu lugar Eu te juro que vou te fazer feliz Minha doce amada Estou a te esperar Sinto que no fundo você quer perdoar Não vê a hora de me encontrar Se está sofrendo, eu consigo entender Pois só quem ama pode compreender Volta pro teu lar Que é teu lugar Eu te amo aqui Sempre aqui Eu não vou entrar no jogo Não vou mais brigar contigo Estando certo ou errado Sempre fico de castigo O meu sentimento é puro Não consigo disfarçar Quando amo é pra valer Olha só o meu olhar Meu semblante abatido Você tá acostumada A ser enganada Eu não sei enganar Você tá acostumada A ser maltratada Eu não sei maltratar Você tá acostumada A viver encontrido no amor Muito mal acostumada Eu não vou entrar no jogo Eu não vou entrar no jogo Não vou trigar contra o meu amor Estando certo ou errado Sempre fico de castigo O meu sentimento é puro Não consigo disfarçar Quando amo é pra valer, olha só o meu olhar Meu semblante abatido Você tá acostumada a ser enganada, eu não sei enganar Você tá acostumada a ser maltratada, eu não sei maltratar Você tá acostumada a viver em conflito, amor Muito mal acostumada, eu não sei maltratar Você tá acostumada a ser enganada, eu não sei enganar Você tá acostumada a ser maltratada, eu não sei maltratar Você tá acostumada a viver em conflito, amor Muito mal acostumada, eu não vou Você tá acostumada a ser enganada, eu não sei enganar Você tá acostumada a ser maltratada, eu não sei maltratar Você tá acostumada a viver em conflito, amor Muito mal acostumada, eu não vou Muito mal acostumada, eu não vou Entra no jogo Simbora meu povo Já chegou o fim de semana, tem gente bacana pra gente cantar o nosso novo samba Desce uma cerveja, um pagode de mesa, não pode ficar sem se não desanda O clima tá quente, tá cheio de gente, parece diferente Hoje eu sinto que vai dar samba Tomara que caia, eu com o rabo de saia Aqui na minha praia, eu pro tiro a onda Pode chegar e cantar e bater Vem na palma da mão, que o samba pega fogo Pode tocar, aumenta lá, que vai ferver Meu samba vai levar você, simbora meu povo Pode chegar e cantar e bater Vem na palma da mão, que o samba pega fogo Pode tocar, aumenta lá, que vai ferver Meu samba vai levar você, simbora meu povo Já chegou o fim de semana, tem gente bacana pra gente cantar o nosso novo samba Desce uma cerveja, um pagode de mesa, não pode ficar sem se não desanda O clima tá quente, tá cheio de gente, parece diferente Hoje eu sinto que vai dar samba Tomara que caia, eu com o rabo de saia Aqui na minha praia, eu pro tiro a onda Pode chegar e cantar e bater Vem na palma da mão, que o samba pega fogo Pode tocar, aumenta lá, que vai ferver Meu samba vai levar você, simbora meu povo Pode chegar e cantar e bater Vem na palma da mão, que o samba pega fogo Pode tocar, aumenta lá, que vai ferver Meu samba vai levar você, simbora meu povo Quero ouvir você cantar bem alto com o seu prazer agora Canta, canta Vem na palma da mão, que vai ferver Gente, que maravilha Esse é meu povo É pra cima, é pra cima, é outra sinal É só prazer, meu querido É desse jeito É molequinha Simbora, 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 simbora meu povo Vamos, que vamos, vamos Lelê, lelê, lelê Olha, simbora, simbora, simbora Gente, é só prazer, é alegria Simbora, meu povo Vamos gente Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Eu vou samba Tá ficando bom Tá ficando bom Tá ficando bom Eu vou samba Aquela menina de saia rodada É apaixonada por samba de roda E quando ela samba mexer nas cadeiras Arranca suspiro da rapaziada Oba Por isso que o samba não ficou de fora Eu não vejo a hora de ganhar o seu amor E quando o cavalo, o band e a viola choram é sinal que ela já chegou Eu vou Eu vou Eu vou Pro samba Eu vou Pro samba Tá ficando bom Tá ficando bom Tá ficando bom Eu vou Eu vou Onde a viola choram é sinal que ela já chegou Eu vou Eu vou Eu vou Pro samba Eu vou Eu vou Eu vou Pro samba Pro samba Eu vou Pro samba É samba bom Eu vou Pro samba São prazer São prazer São prazer São prazer Lê 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 Batuca 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 São prazer Meu querido Obrigado gente O São Prazer Agradeço a todos vocês Até quando você vai se enganar? Volta pra mim Volta pra mim Você quer se enganar Que não vamos voltar Mas só que um coração Jamais se engana Até quis colocar Alguém em meu lugar Pra tentar esquecer Que ainda me ama O teu segredo é meu segredo Não adianta que não vai dar pra fugir Nosso destino foi traçado Aquela noite que você se deu pra mim Fiquei sabendo pela boca de terceiros Que ainda vivo em você Não adianta se entregar em outros braços Que não vai me esquecer Até quando? Você vai se enganar Até quando? Você vai se machucar Até quando? Eu vou viver sem você Até quando? Você vai se enganar Até quando? Você vai se machucar Até quando? Eu vou viver sem você Até quando? Eu vou viver sem você Você vai viver por viver Você vai se machucar Que não vamos volcar Mas só que um coração Jamais se engana Eu vou viver sem você Eu vou viver sem você Até quando? Eu vou viver sem você Não adianta Não adianta se entregar em outros braços Que não vai me esquecer Não adianta se entregar em outros braços Até quando? Você vai se enganar Até quando? Você vai se machucar Até quando? Eu vou viver sem você Até quando? Você vai viver por viver Até quando? Até quando? Não adianta se entregar Até quando? Você vai viver por viver Até quando? Eu vou viver sem você Até quando? Você vai viver por viver Você quer se enganar Se um dia você estiver só Em meio a multidão Não fique triste nem se desespere Pois tenha calma, por favor me espere Que não demora Não demora não Essa saudade dentro do meu peito Tento esquecer, mas sei que não tem jeito Meu canto chora Será que é amor Ou uma mera paixão Só sei que tua ausência Pra mim é solidão O que sinto agora O meu coração implora Já me leva a te procurar E levar o meu recado O meu recado, meu bem Que é tão gostoso também Se um dia você estiver só Em meio a multidão Não fique triste nem se desespere Pois tenha calma, por favor me espere Que não demora Não demora não Essa saudade dentro do meu peito Tento esquecer, mas sei que não tem jeito O meu canto chora Será que é amor Com uma mera paixão Só sei que tua ausência Pra mim é solidão O que sinto agora O que sinto agora Canta, canta Já me leva a te procurar Já me leva a te procurar E levar o meu recado O meu recado, meu bem Que é tão gostoso também Poder te amar Poder te amar Poder te amar Hum, hoje ela tá muito, muito, muito Gostosa Joga o cabelo, sabe provocar Gostosa Não tem melhor do que você Gostosa As outras param pra te ver sambar Gostosa E a gente toca pra você Gostosa No miudinho da sacote Gostosa É a dação do meu pagode Chega com toda aparência Com a inocência Parece que não é você Quem te conhece Já fica filmando Esperando você se mover Pede pra tocar aquela Que lá na favela A galera não para de ouvir Gosta de parte do alto De samba Nós falto de se exibir Gostosa É, mulher Não tem melhor do que você Gostosa Gostosa Não tem melhor do que você Gostosa Mas outras param pra te ver sambar Para tudo, para tudo Gostosa E a gente toca pra você Toca assim, toca assim Gostosa No miudinho da sacote Só no pé, só no pé Gostosa É a dação do meu pagode Gostosa Não tem melhor do que você Fica filmando Fica filmando Esperando você se mover Pede pra tocar aquela Que lá na favela A galera não para de ouvir Gosta de parte do alto De samba Nós falto de se exibir Gostosa Gostosa Se for um samba de amor Ela também é demais Deixa de queixo caído Quem olha uma vez Não esquece jamais O teu charme já pegou E quem gosta nem disfarça Já espalharam no food De que o teu remolado É a alegria da massa Gostosa Ai, que beleza Hoje ela tá um pouco Gostosa Ai, meu Deus do céu Ai, meu coração Gostosa Que mulher é essa, meu querido? Gostosa Ai, meu Deus do céu Como essa mulher é Gostosa Essa é pra tocar dentro do seu coração Todo mundo já viveu essa história Todo mundo tem uma lembrança boa O amor do passado Histórias pra contar Todo mundo já se entregou à toa Cometa o pecado São coisas da vida São coisas da vida Todo mundo tem uma lembrança boa O amor do passado Histórias pra contar Todo mundo já se entregou à toa Cometa o pecado São coisas da vida Todo mundo já provou o sabor amargo Todo mundo da separação Todo mundo já provou e ainda prova uma grande paixão Todo mundo já sentiu aquele frio que vem da solidão Todo mundo já sentiu o calor humano que aquece o coração Todo mundo perdeu o amor Todo mundo perdeu o amor Todo mundo também já ganhou O amor é assim Todo mundo já passou Todo mundo tem uma lembrança boa Todo mundo tem uma lembrança boa O amor do passado Todo mundo tem uma lembrança boa 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 Todo mundo perdeu o amor Todo mundo perdeu o amor Todo mundo perdeu o amor Todo mundo também já ganhou Valeu 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 O que é isso?